A aula hoje é sobre exatamente esse assunto, aliás, é o assunto que eu acho, na minha visão pessoal, é o mais importante e é também o que eu mais gosto, então não sei se eu sou influenciado por isso, na área de banco de dados e data science, tá certo? Que é a modelagem, e é por isso que eu dedico um bom tempo nessa parte, porque eu acho que ela é muito importante para o nosso trabalho, certo? E a modelagem, por que ela é importante? Ela é importante por quê? Ela é o começo de todo o processo em que você lida com dados Todo o processo de trabalhar com dados, começa com modelagem, tá? E as experiências têm demonstrado que sistemas de sucesso se baseiam em modelagens de sucesso Então, modelar bem um sistema é o primeiro passo para você fazer um negócio que vai ser duradouro, vai ser bem sucedido, vai funcionar bem E apesar disso, principalmente pela deficiência da formação de vocês, que começa dando muita ênfase a processos e a programas Pouca gente entende que a modelagem é fundamental e gasta tempo com isso Então você vê gente que vai desenvolver um projeto, gasta um dia lá fazendo um modelozinho E vai pagar o preço para o resto da vida porque não gastou tempo direito o suficiente fazendo um modelo Então é por isso que essa aula é importante Depois eu vou dar para vocês exemplos de sistemas que estão fazendo um sucesso estrondoso por causa do modelo Não é por causa do programa, não é por causa dos dados, é por causa do modelo Os caras criaram um modelo sensacional e por isso eles estão fazendo sucesso Então eu vou começar com a perspectiva de modelo em banco de dados Mas depois eu quero ampliar isso e quero trabalhar isso em esferas maiores Mas em banco de dados e em data science que é o que a gente vai trabalhar Data science engineering Esse conceito ele é importante Então se você for olhar na definição de banco de dados Você vai dizer que um banco de dados E a gente pode estender isso para qualquer forma de armazenar dados Representa algum aspecto do mundo real Mas aí tem uma coisa muito interessante Alguns autores chamam isso de mini mundo e alguns autores chamam isso de universo de discurso E as definições de universo de discurso etc elas variam entre os autores Mas qual é a coisa importante que vocês tem que entender? A coisa importante que vocês tem que entender é o que nós estamos representando O que nós estamos chamando de mundo real? O mundo real é relativo, certo? Por exemplo, eu posso fazer um banco de dados de jornada nas estrelas? Posso fazer? Como é teu nome? Alan Alan, eu posso fazer um banco de dados de jornada nas estrelas? Pode E aí nesse caso qual é o mundo real? É o mundo de jornada nas estrelas É o mundo de jornada nas estrelas Ah, mas o mundo de jornada nas estrelas não é real Ele existe, gente É vocês que não sabem, mas ele existe Não, mas é assim, ó O mundo real, ele pode ser o que você quiser Pode ser Pokémon, tá? Na verdade, ele é considerado o mundo real em relação ao que eu estou modelando Então, o que a gente tem sempre é o que a gente chama de mundo real O mini-mundo É aquilo que a gente quer representar E aí a gente vai construir um modelo com isso Tá certo? A gente vai montar um modelo E esse modelo vai ter Esses elementos do modelo vão ter relações aqui em cima Mas tem que essa coisa que está ali Modelada Ela existe aonde? Na mente das pessoas E nos sistemas computacionais Se a gente estiver guardando no computador Eventualmente em papel ou em outras mídias Tá? E uma das coisas interessantes E é por isso que a gente começou essa aula de hoje com um exercício Uma das coisas interessantes é que Não há Vocês vão perceber o seguinte Todo modelo É uma interpretação É uma representação do mundo real Então, não é possível dizer que há modelo certo Ou modelo errado Porque o modelo é sempre uma forma de interpretar alguma coisa A gente pode ter modelos melhores para resolver um problema E modelos piores A gente pode comparar modelos A gente pode comparar funcionalidades Mas não tem o modelo certo Mas não tem o modelo certo Então, modelar Por essa razão Se torna uma arte Porque não é possível estabelecer regras precisas Do que que define o modelo certo Tá certo? Uma das coisas que Todo mundo concorda É que experiência É que experiência E tempo dedicado à modelagem São fundamentais para um bom modelo E eu vou mostrar outras coisas também Por exemplo, a interação Com o mundo real Com os usuários do mundo real Tá? Então eu tenho modelos que eu desenvolvi Que levaram, por exemplo Seis meses Em desenvolvimento do modelo Tá? Eu tava desenvolvendo o modelo E ele às vezes nunca acaba Tá certo? Eu tô num desenvolvimento de um modelo agora De um projeto de pesquisa Que já tem seis meses de desenvolvimento E ainda não acabou Talvez leve um ano Pra ser desenvolvido completamente Tá? Então modelos bons Eles são assim Você tem que trabalhar nele Você tem que interagir com o usuário Ver se aquilo corresponde Ao que ele tá precisando Ao que ele tá fazendo Então quando toda vez que você Diz, ah, eu vou resolver um problema Tá, você tem que escolher uma abstração É uma escolha Certo? Você vai escolher coisas e não E a gente aprende muito mais isso Em engenharia de software Pra falar a verdade Tá certo? Quando a gente fala assim Levantamento de requisitos Então você começa a escolher as coisas Que você quer representar Né? Pra depois construir o seu modelo Tá? Então É O que a gente chama de abstração Que é o fundamento do modelo Tá? É um processo mental Tá? Então você vai mentalmente Né? Olhar o mundo real Tá? E dizer Bom Eu quero selecionar algumas coisas Então quando a gente fez o exercício No início da aula O que que vocês fizeram? Eu dei pra vocês um problema E eu acho que vocês deviam ter até Me perguntado mais coisas Pra poder fazer o modelo Mas eu acho que ninguém me perguntou nada Mas eu tô muito satisfeita, né? Pois é Então vocês disseram Bom, pra o que ele tá falando Deve ser relevante Tal coisa Mas por exemplo Alguém Quando eu falei do modelo Queria ter me perguntado Alguma coisa O que? Você queria ter me perguntado Como é teu nome? É Hã? Mitor O que que você gostaria De ter me perguntado? Muita coisa Muita coisa? Mas fala uma delas Se você ia fazer manutenção Pô e colocar assim? É Mas você já tá pensando Preste atenção A gente vai aprender isso hoje Tá? Você já tá pensando no banco Certo? Pense antes do banco Eu não Por exemplo Eu errei ao falar Que esse modelo Vai ser usado pra armazenamento Tá? Era mais pra dar um parâmetro Pra vocês Mas Quando eu penso No primeiro estágio No primeiro modelo Vamos pensar Vamos esquecer Que vai ser um banco Pode ser usado Pra comunicação Pode ser usado Pra alguma coisa Tá certo? Que perguntas Seriam importantes Seriam feitas? Alguém tem uma? Hã? Quais são os atributos Das atributos Isso aí é pra você definir Isso aí não é pergunta Isso aí é o que você tem que fazer Mas você tem que me perguntar Alguma coisa Pra você definir Quais são os atributos Concorda? Hã? O que é essa coisa Importante O que que é a coisa que o que? É um registro de coletas Concorda? Tá E aí? Se ela é Você É um coleta Que tem dados Ah Isso A coleta tem que ter dados Concorda? Isso é mais ou menos implícito Mas tem coisas Que não são implícitas O que que não é implícito? Eu falei que vocês Podiam escolher Né? Vocês decidiram Definiram o que que vocês Iam coletar? Definiram? Diziam assim ó O meu registro É de coleta de tal coisa Ou você Isso já é uma coisa genérica E se isso já é uma coisa genérica É complicado Porque veja só Eu posso coletar um fóssil Por exemplo Certo? Se eu coletar um fóssil Vocês já tem experiência Em coleta de fósseis É por isso que eu uso Esse exemplo aqui Né? Vocês sabem que é Prequisa da disciplina Entender sobre Paleontologia Dinossauros Fósseis Tá Depois eu vou indicar Para vocês um livrozinho Vocês vão dar uma lida E tal Para ter esses conhecimentos Mas quando você vai Coletar o fóssil Os pedaços do fóssil Podem não estar Só num ponto Eles podem estar Espalhados Tá certo? E aí Eu concordo Que não basta Uma Localização geográfica Única Um ponto Teria que ser um polígono Né? Abrangendo a área Que eu coletei o fóssil Ou Talvez uma coisa complexa Né? Onde eu tivesse Vários pontos E eu pudesse Agrupá-los Num ponto maior Se a coleta Fosse de sangue Bastaria um ponto Concorda? Então A depender do tipo De coleta Você vai ter coisas Diferentes Que você vai considerar Ou não vai considerar No seu modelo Então Vejam que Essas perguntas Elas são fundamentais Quando você começa E faz parte Da abstração A abstração Vai ser Vão ser as escolhas Que eu faço Aí você vai dizer André Mas isso nunca vai terminar Não termina nunca Na verdade Mas tem uma hora Que você tem que dizer assim Olha Primeiro Eu vou parar Por quê? Porque não existe certo e errado Então você para uma hora Porque você decidiu parar Certo? Segundo Você não vai representar tudo Porque representar tudo Não é bom Certo? Porque é impossível Primeiro É impossível representar tudo E mesmo que fosse possível Não serve Para o que você quer fazer Porque toda vez que você está fazendo Um sistema É para resolver um problema E você escolhe elementos De representação Para resolver aquele problema Não é para representar tudo Certo? Então uma outra coisa Que vocês deveriam ter me perguntado É Ah André Você quer registrar a coleta Para quê? Para quê? Ah Para quê? Pode ser interessante Algumas informações Pode ser que não seja interessante Por exemplo Ah Eu quero registrar coletas De Por exemplo É Coleta de sangue Porque para mim Eu quero fazer Estudo epidemiológico Certo? Bom Quando eu faço estudo epidemiológico É importante saber Quem foi o enfermeiro Que coletou o sangue Não sei quem No dia tal? Não Eu estou fazendo só estatística Então não registro Quem fez a coleta Agora Se eu estiver registrando fósseis É importante saber Quem foi que descobriu O tiranossauro rex No dia tal É Então eu tenho que registrar Quem foi o cara Que fez a coleta Quem foi Achou Então Notem que há uma diferença Dependendo da aplicação Tá As aliciações Elas vão ajudar vocês A gerenciar a complexidade A dizer Eu tenho muita coisa Eu tenho que escolher algumas Tá Tem uma coisa importante Que vocês tem que ter consciência Senão vocês não vão aprender A fazer o negócio direito Por exemplo Eu quero que vocês olhem Esses elementos aqui E vocês me digam o seguinte Se vocês estivessem pensando Em estruturas de dados Lembra que vocês aprendem Estruturas de dados Em algum lugar da vida aí? 202, né? Todo mundo fez 202? Isso aqui é o que? Se fosse estrutura de dados Hã? Uma pilha, né? Uma pilha E esse aqui também, né? Isso aqui seria o que? Um grafo Um grafo E aquele ali em cima? Hã? Uma fila Uma fila Aquele? Ah, estão bem Estão lembrando aí Pois é Na verdade Na verdade Todos nós sabemos Que não há fila Não há pilha Não há grafo Há um mundo real O que nós fazemos É abstrair essas coisas Na nossa cabeça Conforme o que a gente quer Quando a gente fala De banco de dados A gente precisa se deslocar Para um modelo A gente precisa De uma descrição formal Daquilo que a gente quer Tá certo? Toda vez que a gente usa A palavra modelo A gente inclui Naquilo que a gente está fazendo Um certo grau De formalismo Tá? E o grau de formalismo Depende Do que eu quero fazer Com aquele modelo Por exemplo Na hora que você olha Para o mundo E pensa o mundo Você já está fazendo o modelo E eu vou mostrar isso Ele já é modelo Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Calma lá A gente vai chegar nesse ponto Então Alguns autores Eles preferem dar nomes Mais específicos Por exemplo Se você Vai usar uma linguagem Para representar Um modelo Que vai ser processado Por uma máquina Alguns autores Chamam Isso de esquema Então quando você Pega um modelo Coloca numa certa linguagem Que é usada Por um banco de dados Por exemplo E alguns autores Chamam isso de esquema Mas esse esquema Também é um modelo É um modelo mais formal Que o modelo de cima Mas continua sendo um modelo Então o modelo Ele começa da onde? A gente vai falar disso hoje Ele começa lá em cima Com aqueles camaradas Com a visão externa Com os usuários Então por que que a gente Começa conversando Com os usuários? Esse aqui é o pipeline Inteiro De desenvolvimento Do banco de dados A gente vai seguir ele todinho Do começo ao fim E a gente começa Desse ponto ali de cima Né? Onde a gente tem A visão externa Por que que a visão externa É importante? Por que? Toda vez que você vai Resolver um problema Por exemplo Agora eu estou trabalhando Com médicos Tá Quanto eu entendo De medicina Ou quanto eu entendo Do trabalho deles Do dia a dia Certo? Muito pouco Eu entendo como pacientes Talvez Certo? Então por que que eu preciso Do usuário? Porque se eu vou fazer Um sistema pra trabalhar Com médicos Eu tenho que conversar Com os médicos Eu tenho que sentar Com eles Tá O que que vocês querem fazer? No nosso caso Por exemplo É um jogo Tá bom Como seria esse jogo? Tá A gente quer treinar médicos Tá Mas o que que o médico Precisa saber pra ser treinado? E aí você começa A conversar com eles Aí lá vai Aí você começa A então fazer o que? Você vai levantar requisitos O que que tem que ter? Tá certo? Você vai Entender o problema Para que você quer isso? Tá certo? E você vai entender O domínio do médico Não é? Ah O que é Uma arritmia? Tá certo? Por exemplo Eu podia usar uns termos Mais pesados aqui Que eu estou aprendendo Só pra tirar a mão Mas eu vou evitar essa parte Mas então É Assim umas coisas Bem técnicas Assim né É Mas O que é uma arritmia? Aí você tem que saber Né O que é E aí você vai Entendendo as coisas O que você precisa disso Começa a fazer aquilo E aí você começa A construir um modelo Mas isso não é suficiente Porque você vai ver Que tem um ciclo Que depois eu vou mostrar Que principalmente A engenharia de sóster Trabalha muito com isso Tá Mas como um sistema Ele acaba sendo casado A área de modelagem De dados De banco de dados Também Está se beneficiando disso Né Mas nesse ciclo Depois você submete Isso pro usuário Vê se aquilo corresponde Volta Vem Volta Vem e volta Mas essa parte inicial Ela é muito importante É você senta com as pessoas E pergunta pra elas O que vocês querem E como vocês veem o mundo Tá Aí tem duas coisas importantes A primeira É que você tem que gastar tempo Entendendo bem Gasta tempo Pelo amor de Deus Senão você vai fazer Várias vezes O que eu já fiz na minha vida Quando chega lá no final Você teve um trabalho enorme Passaram-se dois anos Você implementou um negócio Aí você entende Que a coisa estava mal especificada Aí ou faltou coisa Ou isso não era exatamente O que o usuário queria Isso não resolve O problema do usuário Enfim É triste isso Certo Então você gasta tempo Nessa parte aí Ok Às vezes Você tem que fazer o usuário Ficar Calma lá Porque o usuário quer Ah eu quero meu sistema Pra amanhã Ele não tem ideia Então o usuário Dificilmente sabe O quão difícil É modelar um sistema Dificilmente Tá E dificilmente sabe O quão importante É modelar bem um sistema E aí ele vai ficar impaciente Vai querer que você faça um negócio Não sei o que E aí Você tem que mostrar pra ele Olha é importante isso aqui Presta atenção A gente tem que discutir as coisas Etc Ah Beleza Eu levantei tudo isso Eu conversei com o usuário Bati o papo Presta muita atenção Gente Primeiro grande erro Que eu cometi na minha vida Quando eu desenvolvi Meu primeiro sistema Meu primeiro Não Meu segundo Meu segundo sistema Segundo Segundo ou terceiro Sei lá Um desses aí Eu sentei na frente Do meu cliente Era uma empresa De transportes E eles queriam Que eu desenvolvesse o sistema E aí Eu sentei na frente do cara E o cara começou a dizer Qual era o problema dele E eu já tava quase Que escrevendo código Aqui embaixo Na época era o que? Eu não sei se era Delphi Java não existia ainda Não sei Era alguma linguagem dessa aí Eu só sei que o cara Tava falando o sistema E ele já tava quase Escrevendo código Tá totalmente errado isso Totalmente errado Você não pode fazer isso Tá certo? Por várias razões Primeiro Escuta o usuário Entende o problema dele Faz o modelo dele O modelo conceitual Que é o que a gente vai tratar hoje Não tem nada 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 A ver com banco de dados Nada Ele serve pra qualquer coisa Você não tá pensando Ah é banco de dados Ah não Você não tá pensando nisso Se você estiver pensando nisso Você tá errado Tá certo? Tá errado Não é pra pensar no banco de dados Você está modelando o problema Certo? Você está entendendo o usuário O que ele faz Quais são os dados que ele usa E a gente vai ver que Todo o formalismo Que é usado aqui Não é voltado a banco de dados É voltado a qualquer coisa Do modelo Eu posso criar um banco de dados Eu posso criar um sistema de comunicação Eu posso criar um software Eu posso criar qualquer coisa Eu tô modelando Então eu tô entendendo O que o cara tá fazendo Eu não deveria pensar Nem tomar decisões De banco de dados Certo? Agora É claro É claro Todo sistema Quando você tá falando Vai resolver um problema Tá? Tá resolvendo um problema Se esse problema Envolve o banco de dados Envolve Então Quando eu Escrevo esse modelo Quando eu faço ele Está na equação O fato de que Há um banco de dados Envolvido Está na equação Veja Há uma diferença entre O banco de dados Está na equação Tá? E Você fazer a coisa Para o banco de dados É diferente O que significa O banco de dados Estar na equação Onde é Eu quero fazer Uma base de conhecimento De saúde Para não sei o que e tal Se eu estou fazendo Uma base de conhecimento Já está na equação O fato Que vai ter Um armazenamento De que vai ter Uma coisa Que vai representar Esse dado Tá certo? Então isso já está Na equação Essa vertente Que vocês estão vendo aqui É a vertente tradicional Dos livros De bancos de dados E eles já consideram Que o modelo conceitual Deveria descrever Estrela de dados De bancos de dados Por quê? Porque aí o enfoque É bem em bancos de dados Tá certo? Mas hoje em dia Eu diria para vocês E a gente vai ver Isso nessa disciplina Que esse modelo Ele pode virar Um monte de coisa Tá? E por virar Um monte de coisa Não é necessário E não é importante Nesse momento Que você se preocupe Com o banco de dados Então você vai ocultar Detalhes De armazenamento De tudo Você não deveria pensar Em várias coisas Como a gente vai ver Aí depois A gente vai passar Para o modelo lógico Aí nesta hora Você diz Ah Eu quero guardar isso Num banco Que banco? Qual é o modelo Desse banco? Como é que ele vai ser? Aí você começa A tomar decisões Do banco Aí você começa A pensar no banco Certo? Aí você se deslocou Do usuário E diz Tá bom O usuário está lá Eu quero pensar no banco Certo? Mas ainda não é Um produto específico Você está pensando No banco de dados Genericamente Tá? Você não está pensando No produto X, Y ou Z Tá? Aí depois Você passa Para o modelo físico O modelo físico É quando você está pensando Na solução final Naquele negócio Que você vai implantar E aí vão ter decisões Específicas de produto De desempenho E às vezes As decisões Do modelo físico Vão ter que modificar O resto do pipeline Por quê? Porque às vezes Eu preciso, por exemplo De desempenho Ah, precisa ser rápido E aí Não tem tanto a ver Com o que eu especifiquei antes Tem com o fato Que na hora de implementar Tem que ser rápido E aí Algumas decisões Que foram feitas antes Vão ter que ser modificadas Por isso Porque tem coisas Que são elegantes Atendem ao usuário Mas não são Suficientemente rápidas Ou eficientes Para fazer o que eu quero Por exemplo E aí o modelo físico Eventualmente Modifica o processo Tá? Hoje A gente vai falar De modelo conceitual Tá certo? Modelo conceitual E a visão Começa da Da visão Ah, antes de falar Do modelo conceitual É importante vocês saberem Que Em engenharia de software A gente também Faz a mesma coisa Tá certo? Então Quando você estuda Engenharia de software Tá? E Também quando você olha A orientação objeto Por isso Quem foi meu aluno De orientação objeto Vai ver várias coisas Que eu já mostrei Na aula de orientação objeto Você passa por essa fase De modelagem Tá? E essa fase de modelagem Ela vai ser muito importante Para você Desenvolver o seu sistema Tá? E eu gosto muito Da área de engenharia de software Principalmente Porque na engenharia de software Eles tem essa preocupação Em especificar requisitos Que também deveria ser Bastante valorizado Em bancos de dados Tá certo? E no fundo As duas coisas São interrelacionadas Esse é um modelo Que é bastante criticado Em engenharia de software Que é um modelo Em cascata Né? E Só para Um plus aí Eu não vou entrar em detalhes Mas Existe muito Esse ciclo Hoje Engenharia de software Se defende muito Um ciclo interativo Onde você faz Projeto Implementação Avaliação Projeto Porque aí alguém pode me dizer Mas André Se você leva seis meses Modelando um negócio Não tem quem tenha paciência Para isso Não tem orçamento Que aguenta E é verdade Não tem Ninguém aguenta Tá certo? Então É por isso que Quando eu digo que eu levo seis meses Eu digo o seguinte Eu faço um projeto inicial Um modelo Eu implemento alguma coisa Implemento E aí eu mostro Para o meu usuário E inclusive Tem uma área Que é muito famosa Chamada Baseada em prototipagem Você prototipa E testa Com o usuário Aí o usuário testa Ah é mais ou menos isso Aí na hora que você está ali Interagindo com o usuário Você revê o seu modelo Ah não Peraí Isso não dá Para representar Ou isso dá Para representar E quando você pega Modelos difíceis E eu tenho uma arte Como eu gosto muito De modelar coisas Eu tenho uma arte De abraçar problemas De modelagem difíceis Tá certo? Até hoje A gente não conseguiu Terminar E resolver o modelo Do sistema de saúde Que a gente está fazendo Não conseguiu A gente ainda está Aproximando E tentando chegar nele É muito difícil o modelo Tá? E Então o que você faz? Você faz um projeto inicial E fala para o seu usuário Olha Isso aqui é um rascunho Vamos ver o que acontece com ele Aí a gente pega E implementa um negócio E aí a gente senta com o usuário A gente fez isso E aí brinca lá com o usuário Ah testa lá Vê como é que funciona Tá legal Ah não Mas aí eu gostaria disso Eu queria aquilo Isso não tem Isso tem Isso não tem Aí você anda lá Aí você avalia E volta para o modelo E aí você tem que estar pronto Ainda quando você usa esses ciclos Até mesmo a jogar fora A gente implementou um negócio Que a gente vai jogar 100% fora Jogar fora Começar Voltar para o modelo Trabalhar no modelo Então Então para você entender o que é um bom modelo Você tem que pensar Como você modela o mundo E é importante vocês entenderem isso Até para a conversa com o usuário Eu acompanho muitos alunos Em sessões de projeto Sentado com o usuário Na conversa E eu observo Como eles se comportam E vejo Que uma das questões é Vocês precisam ter consciência Do que é modelar Porque vocês precisam fazer o usuário entender O que você está fazendo Tá Você não está ainda Escrevendo um sistema Não é isso que você está fazendo Ainda Você está Sentado com ele Tentando Tentando Criar um modelo E esse modelo Ele só acontece Em conjunto Por quê? Porque na verdade A gente modela o mundo Desde que a gente nasce Nasceu Começou a ser um modelador É isso aí A gente é assim Porque a gente abstrai as coisas Tá Por exemplo Tem Na área da psicologia Se estuda muito A ideia De que Você tem uma tendência A pensar o mundo Na forma de objeto Você modela o mundo Como objeto Mas muitos defendem O princípio De que você não nasce Sabendo isso Você desenvolve isso Com o tempo Tá Então a partir do tempo Inclusive o Piaget Ele tinha uma teoria Muito interessante Que ele achava Eu não sei se vocês já viram Quando a pessoa Quando se estuda Embriologia Que o embrião Ele vai passando Por fases Que lembram Fases evolutivas Do próprio organismo Então por exemplo Toda a fase evolutiva De seleção natural Etc Falou Você começou lá Com organismos Municelulares Que viraram Pluricelulares Que depois Viveram Dentro da água Depois como peixes Depois saíram da água Depois anfíbios Répteis E aí foram evoluindo Então tem alguns Que dizem que Essa sequência Do embrião Ele lembra Ou ele segue Não sei Esse processo Mas pode ser Só uma coincidência Mas não é nesse ponto Que eu quero chegar Isso eu estou usando Só como um paralelo O Piaget Ele defendia a ideia De que a evolução Das coisas Na nossa mente Reproduz A evolução Das ideias Na mente humana Durante a história Certo? Então por exemplo Talvez Mas tudo isso é hipótese E recentemente Eu vi Eu assisti Um curso Virtual Sobre Introdução A Psicologia De Ea Ele disse Que hoje Essa teoria Está sendo bastante contestada Mas a ideia básica Seria o seguinte Imagine que Talvez Na história da humanidade Nem sempre as pessoas Pensaram as coisas Como objetos Talvez Inclusive Quem assistiu 2001 Né? Assistiram em 2001? É Tem aquela cena inicial Do 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 hominídeo lá Pegando um pedaço de pau Né? E aí Dando uma cacetada E aí Ele começa a descobrir Que ele pode fazer coisas Com aquele pedaço de pau Então é quase como se ele Estivesse reproduzindo A ideia de que De repente Aquele ser Descobriu que aquilo Pode ser manipulado Como um objeto Então é como se A abstração de objeto Ela fosse desenvolvendo Na história da humanidade E aí O que Piaget defendia é O ser humano Desde que nasce Ele vai Absorvendo E reconstruindo Na mente dele Todas essas concepções Então a ideia do objeto É construída na mente humana Tá? Por que isso? Porque objetos De fato Eles não existem Eu sinto informar Para vocês Deixa eu mostrar Para vocês Que na verdade A maior parte Do que vocês acham Que é Não é Tá? Então essa é uma aula Que eu chamo de Matrix Tudo começa com O seu olho Não é só o olho Na verdade Eu uso outros órgãos de sentido Mas a gente vai começar Mas a gente vai começar com o olho Certo? Começa com o seu olho Então vocês estão Olhando para mim Certo? E Vocês estão vendo Pontinhos na imagem? A imagem está toda Pontilhada? Não, né? Ainda bem Que você não ia mandar Seis procurados Você como Mas Veja só Não está, né? Mas deveria Você sabe por quê? Se você olha a estrutura Do olho humano Você vai ver Que você tem Os famosos cones E bastonetes Lembram nisso? Vocês estudaram isso Em biologia Alguma vez da vida? Então na verdade Essa imagem Não chega ao cérebro Contínua Como vocês acham Que vocês estão vendo Ela chega toda Em fragmentos Que foram captados Por esses sensores É alguma coisa Mais ou menos assim Certo? Ou Por exemplo Se eu estivesse vendo Uma paisagem Seria uma coisa Mais ou menos Desse jeito Certo? Claro Os pontos se sobrepõem Não é exatamente Desse jeito Mas É como se você Olhasse as imagens Você está vendo Um carro passando na rua? Não ficou legal esse negócio? Eu fui eu que tirei foto Foi legal, né? Sabe aqueles ônibus Que tem aquelas coisas De propaganda Aí fica assim Eu falei Pô, vou tirar umas fotos Para fazer uns slides Sobre o modelo Você vê que o tempo todo Eu estou pensando em vocês Está vendo? Bom Então É como se a gente Visse As coisas a gente vê assim A gente vê assim Tem outra coisa Que vocês não sabem Eu não tenho slide Para isso Mas Você sabia também Que a imagem chega Se vocês forem Para o Museu Exploratório de Ciências Olha a propaganda De nada É que às vezes É o Museu Exploratório de Ciências Vocês vão ver Que tem lá Um olho humano Desse tamanho E a gente mostra Que a imagem Quando é projetada No fundo do nosso olho Ela fica invertida Então vocês estão vendo Essa imagem agora? Essa invertida Vocês não estão vendo assim Como vocês acham Que vocês estão vendo Mas como é possível? Você não é capaz As cores que você vê Você vê separado Você tem um sensor Para essa cor Você tem um sensor Para essa Você tem um sensor Para essa Só que na verdade Você está pensando Que você está vendo Aquilo lá em cima Está certo? Como isso é possível? Tem um negócio Chamado visão estereoscópica Você vê em 3D Porque você tem dois olhos Que está vendo duas imagens Em ângulos diferentes Certo? E aí você pensa Que você vê em 3D Mas na verdade O seu cérebro Ele cria só uma ilusão Tanto é verdade Que quem trabalha Na área de gel Conhece esse tipo De Chamado de Geoestereograma É um tipo de imagem Onde você tira Duas fotografias Com a angulação exata Do olho humano Dos dois olhos humanos Aí depois a pessoa Bota um negócio Aqui no meio E bota uma imagem Na frente de cada olho E aí você consegue Ver esse relevo em 3D Certo? Ou existe O estereograma De pontos aleatórios De Bela Iulis Vocês Não sei se vocês Já ouviram falar disso Aqueles livros Olho mágico Isso é uma prova De que a gente vê Em 3D Por causa da visão estereoscópica Na verdade Você tem a mesma imagem Em duas partes Só que Sobreposta Para uma textura De pontos aleatórios E aí se você conseguir Fazer o seu olho Olhar cada imagem Separada Você vai ver Se formar no espaço Uma imagem em 3D É uma experiência sensacional Se você ainda não conseguiu Fazer isso Gaste um tempo Tá? Mas eu não vou gastar Tempo fazendo isso agora Movimento Você pensa que Você vê movimento Mas na verdade Na verdade O cinema E os estereoscópicos Por exemplo Zoolotrop É uma coisa antiga Antes do cinema Ele mostrou Que se você botar Vários frames Numa velocidade X Você acha Que você está vendo Movimento Então você entra No cinema E você acha Que as coisas Estão se movimentando Você não acha Que tem vários frames Por quê? Porque o seu cérebro Também captura Flechas de imagem Junta na sua cabeça Você acha E acha que está vendo Movimento Então na verdade Resumo Tudo que você Acha que você está vendo Você não está vendo É uma construção Que o seu cérebro faz Certo? Para que você possa Viver em paz Certo? Porque se você acordasse E vesse pontos coloridos E tal Aí seria muito difícil Viver assim Né? Então é isso E aí os objetos Também são assim Tá? Isso serve para quê? Para você entender Que quando você está Modelando com o usuário O que é que os dois Estão fazendo? Os dois estão Trocando uma visão De mundo Os dois estão Tentando chegar Ao consenso De uma visão De mundo interessante Para projetar Aquilo que você quer Por exemplo No nosso caso Um jogo Para os médicos Então olhem esse quadro Eu gosto muito desse quadro Vocês estão vendo aí Esse quadro O que que ele é? Ele é de Félix Zem Então Eu gosto desse estilo De pintura O que que vocês estão vendo Aqui? Ah? Estão com medo? Esse cara aqui na frente O que que é? Ah? É um cavaleiro, né? Está sendo seguido Por alguém aqui Um assistente Alguma coisa assim Quem que vem aqui atrás? Ah? Uma tropa Um monte de gente Não é? Se você olhar Essa imagem de perto Você vai ver que Na verdade São meros borrões Certo? O que que o seu cérebro faz? Ele é uma das máquinas Mais poderosas De reconhecimento De padrões E ele consegue Pegar coisas Mesmo Olha o quanto isso aqui É borrão Mas parece O seu cérebro O seu cérebro faz isso Ele te engana Por exemplo A famosa montanha Se eu disser pra você Que uma montanha Não existe Ela não existe Dependendo do tipo de montanha Tem vários tipos de montanha Mas uma parte delas É É feita a partir Do movimento Das placas tectônicas E inclinação do solo E na verdade É apenas uma coisa assim Embaixo da terra Né? Que depois foi coberta Por solo E outras coisas Mas você acha Que aquilo é uma montanha É porque você Abstrai as coisas Como objetos Tá? Ó Ó Tem até animação Ó Ficou legal? Ó Ficou legal, né? Não sei nem valor Uma estação Uma estação rodoviária Certo? Bom Suponha O seguinte Vocês acham Que uma estação rodoviária Pode ser um objeto? Vamos lá Eu vou perguntar pra alguém Já que vocês não respondem Ah Aí fica todo mundo Lendo pra baixo Então Como é teu nome? Júlia Uma estação rodoviária É um objeto? Pode ser Mas aí O que que faria parte Desse objeto? Por exemplo Os ônibus Que naquela hora Estão na estação Fazem parte Do objeto A estação rodoviária? Você acha que faz parte? As pessoas Se eu estiver indo De onde pra algum lugar Eu sou parte Da estação rodoviária Sim? E o que não faz parte Da estação rodoviária? Você está delimitando ela Por quê? Espacialmente Por exemplo Né? Ele que define o espaço ali E o que está dentro Daquele espaço É a espação rodoviária É razoável É uma forma de modelar Tá certo? Mas isso mostra O quanto nossos objetos São arbitrários Tá certo? Isso Inclusive É um debate filosófico Eu tenho um debate Sobre identidade Que é muito interessante Que eles falam No dilema da estátua Conhece o dilema da estátua? O dilema da estátua É o seguinte Imaginem que eu pegasse Um monte de barro Barro Não? Pegasse um monte de barro Tudo bem? Então eu vou dar Uma identidade Para esse monte de barro Chamarei ele de Monte de barro Aí Eu vou pegar Esse monte de barro E vou fazer A estátua de Napoleão Certo? Fiz a estátua de Napoleão Passarei a chamar agora De Estátua de Napoleão Estátua de Napoleão Bom Aí eu pergunto para vocês É A estátua de Napoleão Apesar de ganhar Uma outra forma Continua sendo Um monte de barro? Continua, né? É aquele mesmo Eu não joguei fora Nem um pouquinho do barro Eu usei o mesmo barro Continua sendo Um monte de barro? Continua Agora suponha que Quebrou o braço E o braço se perdeu Continua sendo Napoleão? Continua, né? É Napoleão Está sem braço Tudo bem Napoleão sem braço Mas é Napoleão, né? Continua sendo Um monte de barro? Não mais Porque agora Não tem mais Todo aquele monte de barro, né? Eu poderia até fazer Um outro braço Com um outro pedaço De barro Continuaria sendo Napoleão Mas agora Não é mais Aquele monte de barro Esse dilema É para mostrar Para vocês o seguinte O que você identifica E escolhe como objeto É arbitrário E é você Quem decide O que faz parte do objeto E o que não faz Você Delimita Nada é Inerente ao objeto Certo? Você até pode olhar E dizer assim Ah, esse relógio É um objeto E está muito claro O que é parte dele E o que não está Está claro? Você ficou com medo, né? Pois é Para mim estava Meio claro Mas aí Quebra pulseira Eu troco Aí continua sendo O mesmo relógio Então O que eu chamo de relógio É arbitrário Certo? Então A gente precisa De objetos Por quê? Para viver Certo? Você precisa de objetos Para viver Então Então você Acredita-se Isso é uma teoria Algumas pessoas Já estão contestando Essa teoria Mas acredita-se Que É Que você Aprende A noção De objetos Está certo? E eu usei Este exemplo Inclusive lá Não usei Uma vez Porque eu estava Tentando fazer O pessoal entender É Eu não lembro o que Para falar a verdade Mas Uma coisa importante É Vocês já viram Aquela Eu vou fazer agora Você conhece A mágica Do cara Que desaparece? Alguns já conhecem Quem for meu aluno De orientação Objeta Talvez conhece A mágica Do cara Que desaparece Conhecem? Não? Não? Posso fazer A mágica Do cara Que desaparece? Então eu vou fazer A mágica Do cara Que desaparece Certo? Vou fazer, hein? Vou desaparecer Aqui agora Presta atenção Você está rindo Por quê? Você acha Que eu não vou desaparecer? Então eu vou fazer, hein? É sensacional Essa mágica Eu só faço Algumas vezes, tá? Um, dois, três E Apareci Agora Apareci Boa a mágica, hein? Bom, claro Se vocês fossem Uma criança Muito pequena Vocês iam dar Muita risada Já viram Já viram aquela brincadeira Que os americanos Chamam de picaboo Bota um lençol Assim Aí faz assim Aí a criança vai Aí você faz de novo Aí a criança rir de novo Aí você faz de novo Aí a criança rir de novo Aí você diz Que raio que essa criança Tem na cabeça? É porque Se você não tem Na sua mente A noção de objeto Você não sabe Que você não está me vendo Porque tem um objeto Mesa na minha frente Você não sabe disso Porque você só sabe disso Porque a sua mente Já me extrai Que existe esse objeto Mesa E que ao me abaixar Eu não sumi Apenas a mesa Está na minha frente Mas se você fosse Um ser Que não soubesse Da noção de objeto Você ia dizer Nossa, que espantoso André desapareceu Ou então você ia olhar Para mim agora E dizer André está pela metade O que está acontecendo Com o André? Está aqui para cima O cara está pela metade Como ele consegue Fazer isso? Ia ser incrível Essa aula Vocês iam ficar impressionados Com as coisas Que eu faço na aula Então você deixa De ficar impressionado Então eu fico pensando Se a gente conseguisse Realmente entrar na mente De uma criança E ficar pensando Que raio que ela pensa O mundo A pessoa tivesse Uma criancinha aí Sentada E ia ficar olhando Para mim Dizendo Como é que ele faz isso Ele está pela metade Ele está andando Então você começa A entender A noção de objeto E você precisa entender isso Para operar com o mundo Certo? Então a ideia é que Você aprende A sua mente Abstrai Que os objetos Permanecem Apesar de não ser verdade Não é verdade Nenhum objeto Permanece Ele sempre se modifica Mas a sua mente Tem que abstrair Que o objeto Permanece Por quê? Porque se você Não abstraísse isso E você achasse Que cada objeto Que você vê É sempre novo Um novo objeto Cada vez que você Entrava nessa sala Você ia dizer Um professor Aí você ia sempre Achar que É um outro professor Porque você não acredita Que os objetos Permanecem Então você tem que acreditar Que eu sou o mesmo Então Os objetos São necessários É importante Que você precise Dos objetos Para você Por exemplo Olhar esse celular Entender que ele é um objeto E saber que você Opera com o objeto Né? E Você precisa acreditar Que aquele objeto Ele existe Independente Do observador Então existe Uma outra teoria Que acha Que a criança Quando ela nasce Ela acha Que tudo é ela Né? Tudo sou eu Certo? Então Se tem Um adulto Que está me divertindo Aí eu estou dando risada Aí é como se a criança Tivesse pensado Ah, como eu sou divertido Como eu divirto a mim mesmo Aí de repente O adulto tem que ir embora Como assim? Quem autorizou A mim mesmo E ir embora? Aí eu começo a dizer Ah, não pode Então você começa a entender Depois com o tempo Que tem outras coisas Que não são você Mas agora A gente quer fazer o seguinte Tá Então todos nós Fazemos isso Inclusive o seu usuário Faz isso Ele pensa o mundo Como objeto Se ele abstrai Não necessariamente Da melhor abstração Da melhor forma Mas ele faz isso Por que eu tenho Que formalizar? Por que eu tenho Que criar uma representação Para esses objetos? Então agora Vocês vão para o segundo exercício Voltem aos seus Anotações Para o segundo exercício Então o segundo exercício É o seguinte Vocês vão Colocar uma lista De razões Por que alguém Deveria formalizar Um objeto O que eu chamo De formalizar? Formalizar significa Colocar Fazer um registro Num pedaço de papel De alguma maneira Representar isso Num pedaço de papel Por que alguém Deveria fazer isso? Vamos lá Quem foi que Listou Comunicação? Levanta a mão É uma parte O pessoal da direita O pessoal da esquerda Não É interessante isso Comunicação Por que comunicação? Bom A gente está discutindo Um modelo Por exemplo Eu estou sentado Com os médicos E estou lá Discutindo com eles Alguma coisa A gente vai ficar Só no papo Só no Vai terminar a reunião E depois A gente vai discutir Baseado em que? É claro que uma parte Está na conversa Mas Você ter Formas de representar As coisas É importante Para você Por exemplo Conversar com as pessoas E ver Se aquilo Que você está pensando Está de acordo Com o que o usuário Está pensando Então Ah, isso aqui Que você está fazendo É de acordo Com O modelo É desse jeito Na hora que você escreve Inclusive tem uma abordagem Muito interessante Chamada Mapas mentais Não Desculpa Mapas conceituais Os mapas conceituais Eles têm sido muito usados Na educação Para ensino Então Você faz as crianças Você pega um conceito Qualquer E faz as crianças Construirem um mapa Sobre aquilo E aí depois Você senta com a criança E vê se O que ela pensou Sobre aquilo Está de acordo Com O que você acabou De apresentar Então você Explica um assunto Por exemplo Divisão celular Aí você chega Para a criança E diz Agora todo mundo Vai fazer um mapa Conceitual sobre Divisão celular Ele é uma abordagem Bem, bem, bem simples Assim, só tem retângulos E traços Praticamente Mas ela é muito poderosa Porque na hora Que você olha o mapa E eu já trabalhei Com mapas conceituais Na hora que você olha o mapa Você vê se a criança Entendeu ou não Corretamente E aí você pode conversar Com ela Sobre o entendimento dela É como se ela Refletisse o conhecimento Dela No papel Então você olha E diz assim Mas por que você Colocou essa aresta aqui? Inclusive tem métodos Que tem usado muito O seguinte princípio Ensinar essas técnicas Simples Para o usuário E fazer ele Construir o mapa Para vir discutir Com você Ao invés de você Fazer o modelo Por que? Porque isso É muito poderoso Você reflete E você escreve Aquilo que você está pensando Ele serve para você Comunicar para o outro Também Assim Comunicar em geral Por exemplo Eu estou publicando Um sistema Esse sistema Tem por trás dele Um modelo Então eu posso Publicar Prezado O nosso sistema Usa esse modelo Por trás Segue essa lógica E as pessoas Podem entender melhor O seu sistema Certo? Que outras razões Alguém deu Para formalizar coisas? Vamos lá Você foi meu aluno Me lembra teu nome? Como é teu nome? André Meu xará Não devia ter esquecido Você foi no aluno 302 André Hierarquia de objetos É verdade É bem específica Essa vantagem Mas é verdade Você está entrando Em uma fase Onde você pode criar modelos Dentro de modelos Dentro de modelos E assim por diante O que mais? Como é teu nome? Tiago Para ter um alinhamento De entendimentos Concordo Boa Para que a gente possa Está todo mundo de acordo Nisso aqui É isso aí O que mais? Oi? Organização Dentro dos objetos De todos os objetos Que você está trabalhando Como é que é? Não entendi essa Organização do projeto Organizar o projeto Sistematizar ele Como é teu nome? Miguel 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 Tá bom Então isso Sistematizar é uma boa também E a gente pode ter Uma lista de outras coisas Tá certo? Por exemplo Lá na frente Eu vou mostrar para vocês Que dá até para você Automaticamente Derivar o modelo Para um sistema Por exemplo E formalizando gradualmente Tá certo? Então A gente vai começar agora Brincando Com os nossos modelos Tá certo? E Para começar a brincadeira É A gente vai começar falando De um modelo novo Que a maioria de vocês Não conhece Chamado modelo Entidade e relacionamento Tá? E a gente vai ver em paralelo Um outro modelo Que vocês deveriam conhecer Chamado Modelo Orientado a Objeto Mas mesmo aqueles Que não conhecem Eu vou dar uma passada neles Porque teve gente Que não fez essa disciplina Então aqueles que fizeram Considerem isso Como sendo Uma revisão Tá? Eu vou fazer isso Em paralelo Com o outro Eu estava Eu estava alinhando Os dois slides Mas não deu tempo De terminar Então eu vou É Eu vou abrir dois Conjuntos de slides Paralelos Um É o que eu usei Para a disciplina De orientação Objetos Tá? Porque na disciplina De orientação Objetos Eu também dei Uma Eu fiz uma Dei uma aula Bem parecida Sobre isso Voltada a programação Oriental de objetos E com foco em objetos Mas É Igualmente É Igualmente Importante Né É Falando de objetos Tá? Bom Então A gente vai começar Falando de um modelo Chamado modelo Entidade e relacionamento Certo? Esse modelo Ele foi Proposto como um padrão De modelagem Conceitual Então Eu quero que vocês Entendam muito bem Isso Gente Porque uma das maiores Tristezas É quando Chega lá No fim do curso E o cara mistura Tudo Mistura a entidade Relacionamento Com relacional Como se tudo fosse A mesma coisa Aí eu vejo Que o cara Não entendeu Né? Não entendeu Isso é importante Então o que é o modelo Entidade e relacionamento? O modelo Entidade e relacionamento É um padrão De modelagem Conceitual Então ele não está Pensando ainda Em banco de dados Tá gente? Ele está pensando Em usuário E como usuário E como usuário Modelo de discurso Ele foi criado Por Peter Shein Em 1976 Tá? Vocês vão ver Que isso é anterior Inclusive Aos modelos Mais usados Para banco de dados Então o Peter Shein Ele imaginou Um negócio Chamado Entidade Tá certo? E como é que ele Descreveu A entidade? Ele disse Que uma entidade É um objeto Do universo De discurso Tá? Então é um negócio Que tem no universo De discurso Que é o meu objeto Ele tem que ser Identificável Distintamente Então Eu tenho que ser Capaz de identificar Aquela coisa Distintamente O que é identificado Distintamente Isso é muito importante Gente Você tem que conseguir Separar aquilo Do resto Certo? Então se você decidiu Lembre-se Todo objeto É uma decisão Se você decidiu Que uma montanha É um objeto Como é que eu Identifico a montanha E o que não é montanha? Mas André Se eu pegar Duzentas mil pessoas E mandar Essas duzentas mil pessoas Traçarem Um limite Do monte Fugir Na No Japão Provavelmente Nenhuma delas Vai fazer O limite Igual a outra É verdade É por isso Que a decisão É arbitrar Quando você Define O que faz Parte do objeto O que não faz Parte Você que vai Decidir Você vai Definir O que é Seu objeto E você vai Dizer Isso faz Parte do meu Objeto Isso não Faz parte Pode ter Critério Por exemplo Como é teu nome mesmo? O critério Como a Julia Fez Pode ser um Critério Espacial Por exemplo Pode chegar Na estação Rodoviária E dizer O meu Critério Para decidir O que faz Parte da estação Rodoviária É Espacial Então o que está Naquele espaço É na estação Rodoviária O que não está Não é Por exemplo Mas eu posso Adotar outros Critérios Eu posso Adotar um Critério Por exemplo De só faz Parte da estação Rodoviária O que Fica Permanentemente Lá Por um Período De tempo Uma hora Que não sei o que Aí o ônibus Não faz parte As pessoas Não fazem parte Por exemplo Não está mais certo Nem mais errado Depende do que você Quer fazer com aquilo Depende da aplicação Do seu objeto Aí você determina Mas ele tem que ser Identificável Distintamente Você tem que estabelecer As fronteiras dele E ele existe De forma Independente Ele tem uma autonomia De existência Existe Perfeito Está certo E aí Há também O modelo Orientado A objetos Que a maioria De vocês Já conhece Que tem a noção Então o que Que é o modelo Então só para quem Não conhece A orientação A objetos Ela nasceu A partir da Programação Orientada A objetos Com uma linguagem Chamada Simula 67 Está certo Que foi considerada A primeira linguagem Orientada A objetos E se popularizou Com uma linguagem Chamada Smalltalk Que nasceu No projeto Dinabook Quem assistiu Piratas do Vale do Silício Vai ver uma cena Em que o Jobs E o Gates Vão visitar A Xerox Em Palo Alto Que eles desenvolveram Lá nesse projeto Dinabook Vários conceitos Que foram muito Importantes Para a computação Com o conceito De Eles evoluíram O conceito De orientação A objetos Mas principalmente Criaram a ideia Da interface gráfica A noção de mouse A rede internet E não patentearam Nada Enfim E também A Xerox Não se beneficiou De nada Mas foi aí Que veio a popularização Da orientação a objetos Da linguagem orientada a objetos Da programação orientada a objetos O conceito se expandiu E abrangeu outras áreas De análise De armazenamento de dados Então hoje Quando a gente fala De orientação a objetos A gente não está mais falando Só de programação A gente está falando De um acaboço bem maior E a orientação a objetos Ela tem duas faces Ela é ao mesmo tempo Uma abordagem de abstração E ela é uma estrutura de dados Certo? Bom Isso é diferente Do modelo Entidade de relacionamento Porque o modelo Entidade de relacionamento Ele se propõe A ser uma abordagem De abstração Ele não se propõe A chegar lá Nos finais De implementação E a gente vai ver Esse trade-off Porque a orientação a objetos Você consegue começar Desde a modelagem conceitual E até a implementação Do bom de dados Se você quiser E o entidade de relacionamento Não Ele fica só Na modelagem conceitual Então ele tem essa faceta Da estrutura de dados Que a gente não vai ver hoje E na orientação a objetos A gente tem o conceito De objeto Que se você vê Como ele é definido É da mesma maneira Que a gente define Entidade Ele é um objeto Do universo discurso Ele é identificado Distintamente Ele tem uma existência independente Então O entendimento Do que é uma entidade E o entendimento Do que é um objeto É o mesmo Então Porque tem dois formalismos Agora A forma De representar De abstrair De modelar Isso muda De um para o outro Certo? E é isso que a gente vai ver Então cada um deles Vamos considerar aspectos Que o outro Não dá muita importância Tá certo? Então Por exemplo No caso da orientação a objeto Um objeto Ele vai ter identidade Atributos e comportamento Tá? E aí você vai ver Que Na entidade de lançamento O comportamento Não é tão importante Por exemplo Tá certo? E identidade Ele vai meio que Se perder ali Ele é uma coisa que existe Mas ele não é Não é dado uma Uma atenção Tão importante Para eles Então Basicamente Você pode pensar Que E isso é muito importante Certo? Na orientação a objeto E também no modelo Entidade de relacionamento Você Cria Uma Abstração Que é Discreta Você Discretiza A abstração De um objeto Porque note Uma pessoa Ela pode ser definida Por atributos E comportamentos Toda? Não Uma pessoa É uma pessoa Certo? Agora na hora Que você abstraiu Você decidiu Escolher algumas coisas Para representar Essa pessoa E usou Um método Discreto Que é baseado Em atributos Se for Entidade de relacionamento E atributos De comportamento Se for Orientação a objeto Então você vai Escolher coisas Que você quer Representar Dessa pessoa É muito importante Vocês entenderem Que não necessariamente Um objeto É uma coisa Física Tá? Ele pode ser Uma coisa Abstrata Que você definiu Arbitrariamente Delimitar aquilo ali Como sendo um objeto Por exemplo Financiamento Você pega o financiamento De um banco Aí você diz Este financiamento Ele é um objeto Aí você se pergunta Eu consigo identificar Um financiamento? Consigo Ele pode ser Distinguido Ele pode ser Separado do resto Do que não é Financiamento? Pode Ele tem existência Própria? Tem Ele tem permanência Ele tem existência Você pegou um empréstimo Você pegou um financiamento Ele existe Se você não pagar O cara vai te cobrar Não é? Mas As abordagens Elas vão Para uma outra coisa Que é importante Que é a nossa mania De classificar as coisas A gente tende A classificar E se vocês Tem 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 pesquisas Muito interessantes Recentes Que fazem um paralelo Que fazem estudos Da capacidade humana De classificar coisas Tentando comparar Com a capacidade De uma máquina A classificar coisas E mostra Quanto A gente tem um poder Tentendo pesco De classificação Incomparável Até agora As máquinas Não conseguem Chegar perto Do que a gente faz Provavelmente Porque o nosso cérebro Ele é altamente paralelo Ele é absurdamente paralelo Certo? Então isso faz com que A gente consiga Classificar coisas De uma forma Muito rápida E classificação É Fundamental Por exemplo Vocês olhem isso aqui Tá certo? E vocês dizem Bom Estão formados Bem diferentes Não é? Não parecem Esses animais Prehistóricos Vocês sabem? Parece, né? Ah, parece Não é um dinossauro Todo mundo sabe A diferença de um animal Prehistórico em geral É um dinossauro Sabe? Sabe, né? Vocês sabem que Isso pode ser Questão de prova, né? Estão cientes disso, né? Porque o cara fala assim Ah Por exemplo Vamos começar a falar De objetos Esse é um Isso é um dinossauro? Vocês acham Que isso é um dinossauro? Deixa eu acender a luz Vocês acham Que isso é um dinossauro? Ih, rapaz Meus alunos De orientação Já tem que saber Já tiveram aula Sobre dinossauro Tá cheirando Queimado Alguma coisa, hein? Espero que não Seja meu computador O resto pode Tocar fogo Oh Mariana É Mas É um dinossauro Isso? Não é um dinossauro Isso é um réptil voador Mas não é um dinossauro Depois você vai pra casa E vai estudar Tá? Isso é um dinossauro? Hã? Olha É um dinossauro? Isso é um dinossauro É mais conhecido Como estegossauro A gente pode dizer Que esses são objetos Não são? Eu posso dizer Que isso é um objeto Isso é um objeto Agora se eu fizer isso Exercício Eu tenho dois grupos aqui Vamos ver se vocês são bons, hein? E aí cada um de vocês Vão falar Direita ou esquerda Certo? A minha direita Da na área de vocês Tá? Esse aqui é direita ou esquerda? Direita Tem gente que eu acho Que não vai conseguir Sei lá Esse aqui é direita ou esquerda? Esquerda E você tá vendo, ó Que mesmo ele estando agachado Com as asas pra cima Você ainda sabe Que é dessa categoria, né? Você sabe porque ele tá assim? É porque ele andava assim, ó É a teoria que ele andava Bom, esse Esquerda Esse Esse Direita Não é exatamente igual aos outros Mas parecido Esse Mais ou menos direito Agora que eu vi Esse não é bem Esse é um É diferente, tá? Esse é de Metrodon Ele Tinha que tá Mais pra cá Ele deveria Aqui foi o primeiro esqueleto Eu tava correndo na hora Bom Ah, não Tem mais um Tem esse aqui, ó Ó que legal Bom Aí o que vocês são capazes de fazer? Vocês têm um poder gigantesco De classificar Parece uma brincadeira idiota Mas vocês não sabem O quão Se você tentar fazer um computador Classificar esse negócio É quase Ainda É difícil É quase impraticável Em alguns casos Principalmente um bicho desse Com as alas recolhidas Enfim É difícil Classificar é muito difícil Mas nós temos essa capacidade Tá certo? Então na verdade Nós não temos O que que acontece Na nossa mente Na nossa mente A gente imagina Entidades Que a gente vai chamar de classes Ó A gente vai chamar Imaginar entidades abstratas Que são uma espécie de generalização Daquele conjunto de coisas Tá certo? Então você vai dizer assim Ah, existe um negócio chamado Estegossau E ele tem umas características Estegossau Ah, tem uns ossos aqui Nas costas Anda de quatro patas Não sei o que Tá, tá, tá Ah Tem um outro Chamado Peter Armandone Por exemplo Ah, ele tem Asas Não sei o que Então você pensa De forma abstrata E a partir daí Você vai imaginando O que As observações Que você faz São instâncias Dessa generalização Não importa O quanto elas variem Tá certo? Então O que o cérebro faz? Ele consegue capturar A funcionalidade relevante Dos objetos Tá Ele é muito importante Para a memória Se a gente tivesse tempo Eu ia fazer uma brincadeira Com vocês Mas vai levar Muito tempo A gente fez Acho que no ano passado É a história De quantas palavras Você consegue guardar Tá certo? Mas a brincadeira É assim Vocês imaginam Que eu falo Um conjunto de palavras Tá certo? Conjunto de palavras Tudo bem? Não, um conjunto de números Eu vou falando E aí depois a gente vai ver Quantas palavras você conseguiu memorizar Tá? Tudo bem? Quantas vocês acham Que vocês conseguem memorizar? Sete A conta é sete mais ou menos cinco Tá certo? Não Sete mais ou menos dois Eu acho Sete mais ou menos dois Tá certo? É Eu geralmente fico no menos dois Ou menos que isso Mas é assim Bom Mas se eu fizer uma lista de palavras A quantidade é a mesma Só que se você fosse fazer em termos de Representação computacional Vocês iam ver Que uma lista de sete palavras Ocupa muito mais espaço Do que uma lista de sete números E por que que a nossa memória temporária Ela é igual para os dois casos? Mais ou menos igual Hã? É Porque na verdade o que acontece É assim Você quando guarda as palavras Você não tá guardando uma cadeia de strings Como uma máquina faz Não é isso que você faz Tá certo? O que você faz É guardar um negócio Que eles chamam de chunk Que você guarda Uma representação Daquele objeto Então se eu falar cadeira Você não guarda a string cadeira Você guarda lá um indicador Para a cadeira Para o estereótipo cadeira Então isso também é muito importante Para a memória Tá certo? Tem gente que acha Que se É Se for para um psicólogo lá E for fazer uma regressão Não sei o que Aquele dia em que você estava na sala Não sei o que E que o professor mostrou um dinossauro Tem gente que acha Que você vai lembrar Todos os detalhes Disso aqui Né? Visuais Tá? Mas na verdade Na verdade O que a sua memória faz é Eu tô vendo um monte de cadeira ali Então a minha memória diz Cadeiras E ele sabe que tem cadeiras Organizadas de uma certa forma E isso fica na minha memória Eu vou lembrar Tá? Mas eu não lembro Da imagem de cada coisa De cada cadeira Eu não lembro disso Porque não cabe na memória É só isso Tá? Então ela é importante Pra você Lembrar das coisas E pra você prever A funcionalidade Então Se eu olho isso E eu reconheço isso Como sendo da classe Controle remoto Eu sei que eu posso usar Pra apontar ali E fazer um negócio Certo? Se eu pegasse Por exemplo O meu sapato Tá certo? Ou eu pegasse um dinossauro E ficasse tentando Controlar aquilo ali Se ele tem algum problema Na cabeça do André Né? Por quê? Porque ele tá prevendo A funcionalidade errada Certo? Bom Então Os estereótipos Eles têm Estereótipo é a forma Como a psicologia Chama esse processo mental Em que a gente pega Objetos E a gente imagina Uma representação Geral dele Que seria o que a gente Chama de classe No nosso modelo Então toda vez Que a gente representa Uma classe Ou um estereótipo A gente tá falando De invariantes Coisas que são fixas Que não variam E propriedades Por exemplo O que que seria Invariante Num esteregoçal Que não varia A quantidade de patas É invariante Tá O que mais? Os ossos Na espinha Né? Tá Pulmão É uma invariante Tá certo? Então tem coisas Que são invariantes Mas tem coisas Que variam O que que poderia variar? A cor Tamanho Tá certo? Então tem várias coisas Que podem variar E é isso que a gente Define nas propriedades Então Quando você olha Por exemplo Se você falar de bicicleta Você tem coisas Que não variam Que são chamadas Invariantes Por exemplo Toda bicicleta tem Quantos pneus? Dois Todos tem dois Tá gente? Ah mas eu já vi Uma aqui Uma Mas isso não é uma bicicleta É uma nossa cifra Quer dizer Dois Bicicletas Bom Dois Duas rodas Bicicleta tem duas rodas Pedal Bão São invariantes Mas as bicicletas Podem variar Na cor Tamanho É Se ela é mais bonitinha Ou não Pode ser assim Uma bicicleta Mas ainda mantém As invariantes Algumas propriedades mudam Bonita essa bicicleta Né? Eu gosto dela Bom Aí por isso Você consegue reconhecer Coisas que para uma máquina Seriam completamente diferentes Por causa das invariantes Por exemplo Vocês sabem que todos esses caras São robôs Ou que isso aí São O que é esse cara aqui? Você é desafiante Desafiamento de você Mas Então a gente fica pensando Se as nossas abstrações Elas são o mundo real Ou elas descrevem o mundo real E na verdade A questão é bem simples Né? Assim Se você entender Que você descreve Então Essa parte de objetos De memória Eu vou passar rápido Isso é aquilo que eu falei Que A gente precisa Dos objetos Das classes Para A nossa memória De curta duração Que são esses chunks Então eles são Uma coisa inerente A nossa memória E eles são explicados Na psicologia Pelos estereótipos Tá? Então o estereótipo É isso que a gente Tende a É Abstrair Com uma generalização De alguma coisa E ele é necessário Para a nossa sobrevivência E todo estereótipo Ele é uma generalização Então a gente Pensa um conjunto de coisas E generaliza Num estereótipo Tá? Então a gente vai ser importante Para a percepção Memória E comunicação A gente percebe O mundo Na forma de objetos Mas a gente generaliza E classifica as coisas Isso a gente faz O tempo todo É por isso que Quando a gente Parte para a formalização As abordagens Acabam É Acabam Indo Na mesma direção Se afunilando Na mesma direção Essa é uma percepção Moderna No passado Quando esses formalismos Começaram a ser criados Ninguém tinha percebido isso Hoje a gente pode Olhar para trás E dizer isso Tá certo? Por exemplo Então o que que todo mundo faz? Você tem um universo de discurso Você tem as instâncias Que são as coisas que você vê E que se a gente pensar Numa representação Geralmente vai ter lá Uma identidade E vai ter propriedades Com valores E quando a gente sobe Para o nível Geral A gente pensa Quais são as propriedades Sem valores específicos Ou possíveis valores Domínios de valores E qual seria A classe Que representa aquilo Tá? Então na verdade Você tem sempre Um estereótipo E o estereótipo Define que atributos Você quer E quando você Chega na instância Que vai ter uma identidade Da instância Você também Está pensando Nos valores Que você vai dar Para esses atributos Tá certo? Bom Vamos voltar Aos formalismos E vamos falar De entidade Relacionamento Então numa entidade Relacionamento A gente tem um negócio Chamado tipo Entidade Certo? E o que é um tipo Entidade? Um tipo Entidade É a mesma coisa Que a gente Define como sendo Uma classe Certo? Então um tipo Entidade Ou conjunto De entidades É um conjunto Não disjunto De entidades Similares Que tem os mesmos Atributos Então Se a gente pegar A definição A Em entidade Relacionamento As entidades São representadas Por retângulos São representadas Por retângulos Então a gente Tem a entidade Pessoa E a gente Tem a entidade Livre Certo? Que são representadas Por retângulos E são identificadas Olha só O tipo Entidade Agora é muito importante Isso porque a gente Vai usar isso Até o fim do curso É muito custoso Ficar chamando Tipo entidade Tipo entidade Tipo entidade Então no modelo Entidade de relacionamento Geralmente as pessoas Chamam isso De entidade Entidade pessoa Entidade livre A gente chama de entidade Mas Quando eu falar Entidade Você entende Como sendo O tipo entidade Tá certo? Porque no modelo Entidade de relacionamento A gente nunca Representa a instância A gente sempre representa A classe Que seria o tipo De entidade Então toda vez Que eu falar Entidade Eu estou falando Do tipo De entidade Em orientação Objeto Isso é representado Por uma classe Certo? Então a classe Representa o conjunto De entidades Possíveis Ou de objetos Possíveis E a classe Também tem a noção De tipo Abstrato De dados Então como eu falei Para vocês Em orientação Objeto Tem uma coisa Que é Essa dualidade Entre A abstração E a estrutura Que implementa Aquela abstração Tá? E o tipo Abstrato De dados Para quem não lembra Vocês devem ter estudado Isso em Estruturas de dados Tá certo? É você Abstrair Ele geralmente Vem da matemática E isso Também deu Ao formalismo De orientação Objeto Uma força Muito grande Porque depois Permitiu também Que a gente pudesse Sair desse modelo Conceitual E descer Até a implementação E é por isso Que a orientação Objeto Também Hoje em dia É um dos formalismos Mais bem sucedidos E mais usados Inclusive Substituindo em muitos casos O próprio modelo Entidade de relacionamento Também porque A orientação Objeto É usada Também para Programação E aí Como ele é usado Para a programação Se você usar Ela para os dados Tudo fica Mais dentro Da mesma esfera Tá certo? Então O tipo Abstrato de dados É uma forma De você representar O que a gente Chamaria de Tipo abstrato Tá certo? Em que não Considera aspectos De implementação Tá? E você Representa ele A partir Das operações Que você pode Fazer com ele Então você diz O que eu posso Fazer com isso? Então vocês devem Lembrar da noção De fila Que você tem Por na fila Tirar da fila Enfileirar Desenfileirar Pilha Empilhar Desempilhar E aí então O que o tipo Administrativo de dados Traz da matemática? Que é muito importante Você entender Alguma coisa Pelas suas operações E isso A orientação Objeto traz Que o modelo Entidade de relacionamento Não tem Então o modelo Entidade de relacionamento Não dá atenção Para as operações Ele dá atenção Apenas Para os atributos Isso talvez Se explique também Pelas origens O modelo Entidade de relacionamento Nasceu na comunidade De bancos de dados Numa época Que banco de dados Só guardava dados E o modelo Orientado de objetos Nasceu na programação Então essa Também é uma das razões Da dualidade O que que vem a ser Uma classe Uma classe é usada Na orientação Objeto E ele é equivalente Ao tipo Entidade Certo? Então você vai ter aí Objetos Vai ser conjunto Um objeto Que vai ter Características Semelhantes Isso é usado Por nós Desde sempre Não foi Não foi A orientação Objetos Que inventou A noção de classe Lineu Vocês estudaram Carl Linné Quando ele Classificou os seres Vivos Ele usou classes Certo? Tem umas curiosidades Sobre isso Que um dia Eu vou falar Para vocês Mas então Então Quando a gente Faz uma classificação A gente vai identificar Quais são os comportamentos E características Em comum E a gente vai definir Quais são os atributos Que descrevem o objeto E quais são os métodos Que definem o comportamento Se eu estiver usando Orientação Objeto Então os objetos Vão ser organizados Em classes E os objetos Da mesma classe Têm os mesmos atributos Mesmo que os valores Sejam diferentes E eles têm os mesmos Conjuntos de métodos Aqui eu estou repassando Um pouco Bom Para a orientação Objeto Certo? O formalismo Que se estabeleceu Melhor Se chama UML Tá? Ele foi desenvolvido Entre 94 e 96 Tá certo? Esses são os criadores Eles são da Rational Software Tá? E atualmente Ela é mantida Pela Object Management Group Tá certo? Então O MML A gente também Vai usar aqui Bastante Certo? Como é que é definida Uma classe em um ML É desse jeito Você tem Um retângulo Com Geralmente Três divisões O título Depois os atributos E os métodos Então aí está A classe pessoa Livro e círculo Tá? Então Se você imaginar Que eu tenho Uma classe ali em cima E aqui embaixo Um objeto Em um ML A classe É representada Daquele jeito Tá? E aí você pode dizer Quem são os atributos E os tipos E Você também pode Em um ML Coisa que você não faz No modelo Entidade e relacionamento Definir Objetos Então Num modelo Você pode colocar um objeto O objeto Geralmente tem dois compartimentos O primeiro Onde você bota O identificador Do objeto E o segundo Onde você dá Os valores Dos atributos Que são definidos Na classe Um objeto Ele é definido Como sendo Uma instância De uma classe Por uma setinha Como essa Pontilhada Então Esta setinha Pontilhada Diz Este objeto Tem instância Desta classe Tá? Então A instância Se considerando Uma classe Que diz Quem são os atributos E os tipos O objeto Vai dar valores Para essa instância O financiamento A mesma coisa E o objeto Dá valores Para essa instância Tá? Então você Num diagrama O ML Você vai ter lá As várias classes Né? E você pode ter Instâncias Daquelas classes Com identificadores Independentes Certo? Bom É Uma forma Alternativa De representar Instâncias De classes Isso também é aceito Na orientação Objeto É uma alternativa É você definir O nome da instância Dois pontos A classe Então você Neste caso Não está obrigado A ligar Com a classe Pode ser que a classe Nem apareça no diagrama A depender do diagrama Que você esteja fazendo É claro que as duas coisas É uma redundância Desnecessária Ou você liga na classe Ou você coloca Dois pontos A classe Certo? Bom Aí a gente vai Para os atributos Certo? O que são os atributos? Então os atributos São aqueles caras Que vão caracterizar O seu objeto Tá? A gente tem aqui No caso do modelo Entidade Relacionamento Você representa Os atributos De duas Tem várias formas Não tem um padrão Único Para a entidade Relacionamento Então Eu vou mostrar As formas Mais comuns Pode ser assim Com bolas Assim E traços Ligados A entidade Tá certo? E aí você coloca O nome dos atributos Dentro das bolas Mas tem gente Que representa assim Também Essa é uma outra Possível representação Você bota bolinhas E fora das bolinhas Você escreve O nome dos atributos Eu vou aceitar Eu vou aceitar As duas representações De vocês Tem outras Mas eu não vou Falar das outras Tá certo? Quando você usa Aquele que você Bota o nome Dentro da bola Grande Ele é mais poderoso Porque você pode Por exemplo Representar Atributos multivalorados Por exemplo Eu tenho um conjunto De autores É como se fosse Um vetor de autores Aí eu boto duas bolas Uma dentro da outra Eu estou representando Um vetor de autores Tá certo? E eu posso representar Atributos compostos Tá certo? É como Isso aqui Eu quero que o endereço Tenha rum Números Dade Está Aí eu posso Fazer desse jeito Na outra Representação Não dá Tem uma coisa Que tem no modelo Entidade de relacionamento Que não tem No modelo OML E não tem No modelo Orientado a objeto Em geral Que é o que a gente Chama de atributo Chave Tá? O que é um atributo Chave? Bom Considere Que eu preciso Identificar Unicamente Aquele objeto Dentro de um contexto Certo? Eu preciso ter Um identificador Que seja único Para aquele cara Tá? Então No modelo Entidade de relacionamento Eu escolho Um atributo Um código Um CPF Um ISBN Por exemplo E digo Este atributo Vai ser o identificador Pode ser mais de um Se você quiser E aquele atributo Ou aqueles atributos Que você considera Como sendo atributos Chatos Você coloca Sublinhado Você sublinha Se for mais de um Você sublinha mais de um Aí você entende Que é uma combinação Deles Tá? Não é que Tem atributos Chave alternativos Não existe isso Só existe um conjunto De atributos Chave Se você sublinhar mais de um Significa que eles Se combinam Se concatenam Para formar Um atributo Chave Certo? Você também Se você usar As bolinhas Para você identificar Os atributos Chave Você bota A bolinha preta Como sendo Um atributo Chave Certo? Então Está aí Um caso De um atributo Chave Composto Por exemplo Corredor E prateleira Um atributo Chave Composto Você sublinha Os dois E aí não quer dizer Que ele pode ser Ou corredor Ou prateleira Não Os dois juntos São atributos Porque eu preciso saber Qual é o corredor E qual a prateleira Para identificar Uma estante Por exemplo Por que que Orientação Objeto Não tem Atributo Chave? Alguém saberia Me dizer? Porque cada objeto Já tem um Identificador único Faz parte da definição Você não precisa Definir um atributo Para isso Ele já é único Esse identificador Ele não é representado Explicamente Mas ele existe E ele é gerenciado Pelo sistema Então cada objeto Vai ter seu Identificador único Está certo? Tá No ML Você define os atributos Como propriedades Onde você coloca Quem são as propriedades E dois pontos do tipo Desse jeito Está certo? Você pode No caso de OML Definir o que a gente Chama de visibilidade O que que é visibilidade? Você pode dizer Se um atributo Ele é público Ele é visível Para todo mundo Externamente ao objeto Se ele é privado Ou seja Ele só é visível Internamente Ou se ele é protegido Ele é visível Pelo objeto Pelos herdeiros Este caso Serve mais para Programação Do que para Armazenamento De dados Está certo? Porque Isso é sempre Relacionado Às operações Mas Pode ter Consequências Na representação De dados E aí Isso aí é uma forma De representar A instância Eu já mostrei Você coloca Uma identificação Diz que ela é a instância De uma classe E dá valores Para as propriedades Está certo? E no ML Você pode representar Operações 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 Não vão ser Muito importantes Para a gente Não pelo menos Por enquanto No futuro Eu posso mencionar Essas operações Mas você pode dar A operação Que você quer E os tipos Basicamente São as assinaturas Dos métodos Ou das operações Com os parâmetros E seus tipos E com o tipo De retorno Tá Esse exercício Eu vou pular Por causa do tempo Relacionamento Então o que é Um relacionamento Em ER Tá Você pode Relacionar Coisas A gente está Passando rápido Mas a gente vai ter Oportunidade Na aula prática De amanhã De fazer De trabalhar Com isso aqui Tá gente Então O que é Um relacionamento Vai ser uma Associação Entre entidades Então esse é Um atributo Na verdade Você pode entender O relacionamento Como um atributo De uma entidade Que se refere A outra Por exemplo Pessoa escreve Livro Isso é um relacionamento Você entende Relacionamento No modelo Entidade de relacionamento Como um conjunto E você pensa Por exemplo Asdruval Por exemplo Ele escreve Mais de um livro Por exemplo Ele escreve Dois livros Então você imagina Que existe O conjunto Livros O conjunto Ao pessoas E tem um conjunto No meio Que tem Cujas instâncias Ligam As pessoas Aos livros E quando você Pensa nesse conjunto Do meio Você entende O seguinte Existe um negócio Então Em entidade De relacionamento Esse conjunto Do meio É representado Por esse Losango E esse conjunto Do meio Ele tem Uma coisa Curiosa Bom Aqui é um outro Exemplo Só de categoria Mas esse conjunto Do meio Ele tem Uma coisa Curiosa Que é muito Interessante Que a gente Vai chamar De cardinalidade Então Por exemplo Um livro Pertence a uma Categoria Tá certo Ah Aqui é pra mostrar Uma coisa interessante Você pode Ter o que a gente Chama de Autorrelacionamento Por exemplo Eu posso dizer Que uma categoria É subordinada A outra categoria Então você pode Fazer um relacionamento Desse jeito Ele se Autorrelaciona Quando você Faz as relações Você pode Ter papéis Então você vai dizer Por exemplo Que uma pessoa Escreve um livro Então o que está Sendo escrito É uma obra E a pessoa Que escreve É o autor Por exemplo E é muito Importante Quando você Faz autorrelacionamento Porque o papel Vai dizer Por exemplo Categoria Se autorrelacionar Com ela mesma Então você tem A subcategoria E a supercategoria Que é Quem está se relacionando E quem é relacionado Tá Relacionamento E orientação Objeto Você tem A mesma coisa É uma associação Entre objetos Ele passa Ele é um atributo De um objeto Que se refere A outro Tá E em orientação Objetos O relacionamento Ele é representado Só por um traço Você não tem Losango no meio Tá Então você tem Por exemplo Pessoa Escreve livro Aí você tem Um traço E O papel Daquele traço No caso Da orientação Objeto Tem uma coisa Que não tem Numa entidade Relacionamento O atributo Ele pode ser Direcionado Certo Livro Pertence A categoria E aí Quando ele é direcionado É mais fácil A leitura Porque você sabe Que é o livro Que pertence A categoria E não a categoria Que pertence Ao livro Tá certo Então o direcionamento É importante Pra você saber E vai ser importante Nas etapas posteriores Quando você for implementar isso Pra você saber Quem referencia a quem Por exemplo Quem tem o atributo Etc Etc Tá E você pode ter Um autorrelacionamento Assim A categoria É subordinada A ela mesma Por exemplo E aí Você pode fazer Papéis Também No ML Então você pode ter De um lado O papel Você bota um maisinho Assim Tá vendo Aí você bota o papel De cada um No processo Não escreve O papel de um é autor O outro é homem Aqui você tem Super categoria E subcategoria Mas isso a gente ainda não chegou A gente vai chegar É atributo No relacionamento Você tá falando Eu não mostrei isso ainda não Mas a gente vai mostrar Quer dizer que é um papel Não É papel Ou seja Nesse relacionamento O livro faz papel de obra E Uma pessoa faz papel de autor O papel de cada um No relacionamento Número de entidades Que participam Do relacionamento Se for entidade De relacionamento Isso só existe Na entidade De relacionamento O relacionamento Pode ser binário Ligando duas Pode ser ternário Pode ligar três caras Por exemplo Tá certo E a gente vai parar Hoje por aqui Eu sei que vocês Queriam ver mais Obrigado por ver mais Obrigado por ver mais O que é isso que eu tenho a ver mais